Salve, galera, tudo bem com vocês? Mais uma live da banda Cold Head. Realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará. Lembrando sempre de usar máscara, álcool em gel. A pandemia está acabando, mas a gente tem que manter os cuidados, beleza? Vamos que vamos, que é som autoral, beleza? Vamos que vamos. Legenda Adriana Zanotto Você teve que viajar Eu não pude evitar Me mudar essa situação Será que foi ilusão? E eu te esperei chegar Você é nada de voltar Fiquei sem você aqui Tentando dessa dor fugir Mas não vou desanimar Espero você voltar E aqui eu vi o tempo passar Cada vez mais devagar Cada vez mais devagar Nunca deixei de te amar E querer E querer ter você aqui Eu sei Eu sei que quando você voltar A gente vai se acertar A gente vai se acertar E assim você pode acreditar Nada vai nos separar Não vai nos separar Assim Depois Depois De quase um mês De quase um mês se passar Eu até pensei em te perguntar Eu até pensei em te perguntar Se vamos continuar Doar Pois seus pais Já não abrem mão Sobre a nossa relação Que é Unindo assim Mas querem te afastar Mas querem te afastar De mim Um mar Que um vício Um tempo passar Nunca deixei Nunca deixei Nunca deixei De te amar Nunca deixei E querer Ter você Aqui Pra ser De perto De mim Pois eu sei Que quando você voltar A gente vai se acertar E assim você pode acreditar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Não vai nos separar Sim Não vai nos separar Não vai nos separar Galera Essa próxima música agora Carrochefe da banda Cold Head Clipe também no YouTube Quem quiser acompanhar Esse clipe é só dar uma sacada Lá no YouTube Logan Oficial 1 Nosso canal Dá uma curtida Se inscreve lá Veja o nosso trabalho E é isso aí Vamos fazer esse som Voltando, 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 voltando Confundiu Confundiu a música É vergonha nacional Ao vivão Vergonha nacional Agora, pegou? Pegou a deixa? Tchau 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 Um dia Tchau O outro vem, seguindo a vida buscando algo mais além Enquanto uns tentam lutar, outros se divertem rindo da desgraça popular Pra eles isso é banal, te dão proveito da tua situação E aparecem nas colunas sociais, tomando champanhe sem se preocupar com os demais E seguimos vivendo nossas vidas, empurrando com a barriga Sem saber aonde isso vai parar Oites morrem nas filas de espera, continuam vendo guerras E inúmeros desastres naturais Vítimas da corrupção ativa, nossa gente oprimida E esquece da vergonha nacional Só pra pular carnaval Tira tudo que você tem Por meio de impostos e da inflação Meus cenários de um mundo comercial Onde o capitalismo move a nação A violência assustou e você Os de crianças morrem no colegial Nesse terra onde o absurdo é natural Onde nossa vida vale muito menos que o real Seguimos vivendo nossas vidas, empurrando com a barriga Sem saber aonde isso vai parar Oites morrem nas filas de espera, continuam vendo guerras E inúmeros desastres naturais Vítimas da corrupção ativa, nossa gente oprimida E esquece da vergonha nacional Só pra pular carnaval É isso aí, agora foi a vergonha certa, né? Agora foi a música certa Beleza, gente Lembrando de usar sempre a máscara Álcool em gel E manter o distanciamento social E também de consultar o repertório Vamos que vamos, então Olhe em volta de você Sua vida está acabada E sempre vai ser assim Em toda história É sobre meninos e drogas Você voltou tudo a perder Já não faz nada E não se importa Amigos a preocupar Tentando te achar Quando você some de casa Consumindo sem parar Só penso em usar E a sua mãe magoada Seu pai tentando encontrar Uma solução Pra te tirar Dessa situação Olhe em volta de você A sua vida está acabada A sua vida está acabada E sempre vai ser assim Em toda história é Sobre meninos e drogas Seus pais não querem te ver Seus pais não querem te ver O vício é de lembrar Até na escola Você faz falta Será que esse é o triste fim Da sua vida? Pois essa história Precisa mudar Precisa mudar Olha em volta de você A sua vida está acabada E sempre vai ser assim Em toda história é Sobre meninos e drogas Sobre meninos E sobre drogas Sobre meninos e drogas Isso aí, muito bem Vamos seguindo de autoral A música mais psicodélica Da banda Cours de Rede A música mais psicodélica A música mais psicodélica A música miuta Arte a música A música mais psicodélica Se eu brilhar verá um novo dia Pra recomeçar Mas como entender a essa vida Que por tudo nos faz passar Eu tenho que ser forte e me erguer Pra sobreviver E encarar o que a vida tem pra oferecer E nem tudo é como parece ser Assim como foi eu e você Vimos uma mentira sem razão Por quê? Nem tudo é como parece ser Assim como foi eu e você Vimos uma mentira sem razão Por quê? Vimos uma mentira sem razão 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 Eu e você, vivemos uma mentira, sem razão, o quê? Lindo, tudo é como parece ser, assim como foi eu e você Vimos uma mentira, sem razão, o quê? Por quê? É isso aí galera, Banda Cold Head, essa foi um novo dia E lembrando que essa live é pela realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará, tá? Recado super especial também, gente A pandemia ainda não acabou, temos que usar máscara, álcool em gel E manter o distanciamento social, beleza? Isso aí é muito importante pra que a gente possa passar por isso e vencer, tá? Chegar lá no final dessa história, todo mundo bem, saudável e tranquilo Mandar mais um som aqui, autoral Essa música, ela foi composta quando eu tinha 16 anos Meio velhinha essa música Você não lembra, lembra Vem assim me entenda Eu não quero ser só mais um cara que ficou na sua agenda Sinto saudades de você Mesmo com o tempo, não consigo esquecer De um janeiro que foi como um temporal Será que tudo foi um sonho? Parecia real Não acredito Que o nosso sentimento teve fim Acho impossível De ser feliz sem ter você aqui Você não lembra, lembra Vem assim me entenda Vem assim me entenda Vem assim me entenda Eu não quero ser só mais um cara que ficou na sua agenda Você não lembra, lembra Não me esqueça Já faz muito tempo eu não consigo te tirar Da minha cabeça Ah 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 Espero um dia a gente possa se acertar E corrigir o grande erro que te fez me deixar Quem sabia assim A gente então pudesse ser feliz Longe de tudo E fez você se afastar de mim Você não lembra, lembra Desse lhe tenda Eu não quero ser só mais um cara que ficou Na sua agenda Você não lembra, lembra Não me esqueça Já faz muito tempo eu não consigo te tirar Da minha cabeça Lembra Agora tem um reguinho Música nova também Lembrai-vos de Algodual Vamos fazer esse reggae então Essa música É a história do Bamaica Que se apaixonou por uma gata de Algodual Quase ele fica morando lá Quase não volta Já não dá pra calcular O que eu sinto por ti Garota, você é o princípio do meu fim O que eu sinto é grande É maior que o infinito Nunca na minha vida Eu vi algo tão bonito Nem que eu contasse Todas estrelas do céu Pumas que eu provasse Pumas doce Pumas doce Pumas doce Pumas doce Não ia dar Pumas doce Pumas doce Pumas doce Tudo isso que eu sinto é verdade O meu mundo sem te ver é quase a eternidade Nem o teu sorriso é mais lindo que o ar Nem o brilho do sol brilha mais que o teu olhar Nem que eu fosse dono de diamantes e ouro Mas que eu tivesse o mais lindo dos tesouros Ia dar comparar a inexplicável sensação de te beijar E te abraçar é viajar Para o bom lugar onde a felicidade está E te abraçar é viajar É isso aí galera, esse foi o Reguinho Princípio do meu fim o nome dessa música E agora a gente vai fazer um som aqui Que é uma música que foi composta por mim no tempo da pandemia Logo no comecinho É uma homenagem aos profissionais da linha de frente Esses profissionais que cuidaram da gente Que nos ajudaram bastante E que são como heróis né Vamos lá, eles merecem Essa canção é pra eles Durante o tempo que você tá indo Os soldados sem poder sair Outros profissionais cuidam da gente Salvando vidas na linha de frente Eles têm ajudado todos nós E nos mostraram ser grandes heróis Você também tem que fazer sua parte Pra evitar todo esse desgaste Enquanto o vírus estiver por aí Use só a mascarinha pra sair E só assim nós vamos resistir O vírus vai cair Vamos voltar a sorrir Vamos voltar sem pensar em desistir Tendo coragem e fé Nós vamos conseguir A guerra é dura Temos que encarar Fica em casa, amigo E logo isso vai passar Vamos voltar sem pensar em desistir Vamos voltar sem pensar em desistir Vamos voltar sem pensar em desistir Tendo coragem e fé Tendo coragem e fé Nós vamos conseguir Tendo coragem e fé A guerra é dura Temos que encarar Fica em casa, amigo E logo isso vai passar E logo isso vai passar Fica em casa, amigo Temos que encarar Fica em casa, amigo E logo isso vai passar E tudo isso vai passar Hoje eu lembrei de você E pensei em como foi legal Te encontrar Mas o tempo foi passar E quem poderia imaginar Terminar Sem pensar E voltar A pra nós Vivo hoje só pra me cuidar Tô esperando Quem não sabe te ver Voltar A saudade é tão grande Que fica difícil Desfarçar Suportar E os momentos boos Acho impossível Descatar Deixar 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 Voltar 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 Vida Normal Vamos que vamos fazer a nossa saideira Tenho sofrido O que aconteceu e perguntei Onde foi que eu errei meio perdido Tentando encontrar alguma forma Pra poder te falar Algo Eu nunca vou conseguir entender Mas sei que se a gente se falasse Poderia resolver Tenho sofrido Sem ter você aqui Você rindo Mas se ando por aí Nem meus amigos Conseguem me acalmar Que dor imensa Parece que não vai passar Pois acho que sempre vou me lembrar de você Mas sei que se a gente se falasse Se ao menos você me ligasse Sei que se a gente se falasse Sim Poderia resolver Poderia resolver Valeu Valeu Galera Muito obrigado Até a próxima Se tu quiser Siga a gente Nas redes sociais Logo Oficial 1 Valeu 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 Valeu